Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Milani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. É mata-mata, jogo pegado, só um passa. É Emelec e Clube Atlético Mineiro. O mata-mata tá no início, mas é claro que todos os times já tem aquele sonho de chegar longe na competição. Uma eliminação precoce é sempre complicada pra qualquer clube. Escalação definida, tá na tela pra você. O time joga no 4-5-1, Caio, como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Vilani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado. Olha o galão da massa na tela pra você. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Caio, uma pergunta. Você acha que o futebol mudou muito desde que você parou até aqui? Mudou sim, Vilani. Na minha época, o esquema tático mais usado era o 4-4-2. Com o jogo pelo lado do campo, sendo feito pelos laterais ou com os meias abrindo. Hoje, a gente voltou a ter pontas, inclusive de pé trocado, e com muitas inversões na frente. Vai conduzindo com a bola no pé. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Ninguém aparece, então ele segura. Vai pro gol! Vem a bomba pra fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Descida para o ataque. A bomba passa sobre o travessão. Ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força, e essa bola teria entrado. Que bola enfiada! Passe perfeito! Olha o perigo! Pode vir, bola pra área. Pra área! Primeira trave! Mas o goleirão tranquilo fica com ela. O marcador já ficou pra trás. Atenção, bateu! Bateu! Pega bem! O goleiro e salva! Recupera sem falta. Olha só, bola na confusão. A defesa corta o cruzamento. Manda pra longe. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Vai bem o zagueiro. Bloqueia o cruzamento. Escanteio batido. Gol! Pra sair na frente do placar. Alegria de um. Tristeza de outro. Esse é o futebol. O gol começou no escanteio. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Chance pro cruzamento. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Antecipe. Corta na área. Vai tentar armar o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Gol! Que contra-ataque foi esse? A rapaziada acelerou o Peloba. Vale muito a pena você treinar essa saída em transição rápida. Luba, belo gol. A marcação gobiou. Tinha armou o contra-ataque muito rápido. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. Gol! 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 Um a um no placar. Jogo aberto. Sem chance pra marcação. Intercepta o passe na hora H. É falta. Chegou mal no carrinho. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. O replay tá mostrando que o carrinho foi faltoso. Vai avançando com a bola. Atenção! Pra fazer e desempatar! Que defesa fantástica! Recua. Busca jogo. Quero a bola. Bateu pro gol! Gol! Pra mudar a cara do jogo! Saiu um gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes sem chance de defesa. Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Corta o passe. Corta o passe. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Olha, Vilani, não dá pra criticar o cara que fez gol no finalzinho. E deu a vantagem pro time antes do intervalo, né? Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. O corte é bom. Cruzamento direto pra defesa. Agradece e sai com ela dominada. E o Tibi vem descendo pro ataque. Atenção, cruzamento pra trás. Gol! Do clube atlético. Minerva, gol do Galo. Deram espaço. O Galo foi chegando. E aí não tem segredo. É caixa. E tá aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada pra trás. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1. No placar. Passe errado. Lateral marcado. Até aqui a bola ficou muito mais com o Galo. E não é aquela posse de bola que não dá em nada, Guga. O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem inconfortável no placar. Vai fazer! Perdeu! Impedimento também marcado no lance bizarro, Caio. Se afobou e faltou frieza na hora de concluir. Mandou mal demais, Guga. Recuperação, tem a posse. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Ele avança, tem apoio. Pra trás, bola cruzada. Para no goleiro, olha só o rebote. Tem espaço pela lateral. Enfiada perigosa, quero ver. Cruzou mal. A bola fica de... Fecha o gol e não entra. Ele tenta se livrar da marcação. Continua avançando. Passe errado. É arremesso. Pisa atrás, retorna. Boa chance pra cruzar. Zagueirão vendido. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda tá viva. Pro gol. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Salva o goleiro. Mano a mano, ele chega antes na bola. Era perigosa. Bola retomada por ali. Vai conduzindo e tem opção. Impedimento marcado, mas olha, por muito pouco apertado. Atenção, tem alteração em campo. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Lançamento pelo alto, perigoso. Faz bem o corte. E é fim de jogo. Dia de classificação fora de casa, vale a festa. O time atingiu o objetivo, que era se classificar. Não foi uma vitória de encher os olhos. E precisam corrigir os erros para as próximas fases do mata-mata. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, é a que vale. Foi um bom desempenho no geral, Vilani. Pelo gol e pela vitória do time. Mas não dá para não comentar as chances que ele perdeu também. Podia ter sido uma atuação ainda melhor. Tchau, tchau.